Sabe o que tem por trás de uma educação nota 10? Muito esforço e muita dedicação. E é assim que o Governo do Estado está trabalhando. Já fizemos muito na educação. E agora, vamos acelerar com um grande programa de obras nas escolas. É o programa Lição de Casa para Melhorar o Ambiente Escolar. Porque acertar com a nossa educação é acertar com o futuro do Rio Grande. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Obrigado.